Oferecimento Guedes Supermercado, sempre com as melhores ofertas bem perto de você. Leite Ninho 800 gramas, 19,30. Creme de Leite Italac 200 gramas, 1,95. Margarina Cleibon Perdigão 500 gramas, 2,94. Pertences para Feijoada Perdigão 880 gramas, 12,85. Mescal Prontinho 200 ml, 1,28. Guedes Supermercado. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de matrículas do Programa de Educação Básica e Educação Profissional do SESI, em parceria com o SENAI. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Leia Lugo, gerente do SESI aqui de Patos. Leia, como é que o aluno, o candidato faz para participar dessa seleção de matrícula? Através de seleção por nota. A gente escolhe os alunos com as notas do sexto, do sétimo e do oitavo ano. A gente faz uma média, os alunos que obtiveram a nota sete, as melhores notas, a gente escolhe esses alunos para a nossa escola. Esse ano a gente está com a meta de 130 alunos. E aqui o aluno do SESI sai com dois certificados, ensino médio e cursos técnicos. Eu queria que você falasse quais são os cursos técnicos que vão ser ofertados pelo SESI agora em 2018. Essa é uma oportunidade ímpar, porque ele sai com o que a gente chama de EBEP, ensino básico, que é o SESI, mais o ensino profissionalizante, que é o SENAI. Isso é uma inovação do SESI junto com o SENAI, está oferecendo esse ensino profissionalizante. Esse ano a gente está oferecendo para 2018 cursos na área de energias renováveis, eletroeletrônica, administração e saúde e segurança. Qual é a grade curricular, tanto do ensino médio como do ensino técnico, que o aluno fica o dia todo aqui na escola estudando? Então, quais são as disciplinas, quais são os cursos dentro dessa grade curricular? A grade curricular do ensino médio é a grade curricular normal do ensino médio, mas o ensino profissionalizante do SENAI. E a gente também tem umas oficinas transversais, que a gente chama no primeiro ano, ele entra, aí ele faz iniciação ao inglês, conversação, que é para começar na robótica, quem sabe que a robótica tem que ter aquela conversação no inglês, ele faz um nivelamento de português e matemática, porque o aluno realmente aqui, para estudar no SESI, ele tem que ter uma preparação diferenciada. Essa é a nossa missão do SESI e do SENAI, de estar preparando essa mão de obra para o mercado do trabalho. É uma oportunidade ímpar, então a gente está aí convidando a todos para participar do EBEP. E para participar, como você falou, faz essa seleção através das notas, então os pais, os estudantes interessados, é só vir com essa documentação e faz a inscrição aqui mesmo e depois tem um resultado. Quando é que sai esse resultado e até quando é esse processo seletivo? O resultado é imediato. Assim que a gente faz essa seleção, a gente percebe logo, porque quase todos os nossos alunos, geralmente aqui só tem bons alunos, com média 9, média 8, é bastante satisfatório. O nosso nível de aluno é bem alto, até porque o ano passado a gente colocou, dentro do ENEM mesmo, a gente colocou quase 80% dos 120 alunos que saíram da nossa escola. E aí a gente cumpriu a nossa missão de estar colocando quase 47 alunos nas engenharias, que isso aí é uma meta do SESI nacional, que eu digo que o SESI de Patos foi bem ousado, porque a gente cumpriu a nossa meta de estar colocando aí esses alunos nas engenharias, fazendo o nosso diferencial, que é esse, é melhorando as indústrias, colocando os engenheiros aí, melhorando a indústria, mas a gente colocou também em direito, a gente colocou em várias áreas, então o SESI e o SENAI estão cumprindo o seu papel. Esse programa EBEP, ele está fazendo a diferença. Ok, muito obrigada. Oferecimento Guedes Supermercados, sempre com as melhores ofertas bem perto de você. Leite Ninho 800 grama, 19,30. Creme de Leite Italac 200 grama, 1,95. Margarina Cleibon Perdigão 500 grama, 2,94. Pertences para a feijoada Perdigão 880 gramas, 12,85. Nescau Prontinho 200 ml, 1,28. Guedes Supermercado.